Bom, os futuros craques saíram, vou até fazer um experimento, então fique ligado no canal, deve sair aí nos próximos dias um experimento com esses futuros craques pra saber se eles realmente renderiam aí tentando conquistar uma Champions ou algo parecido. Mas o nosso objetivo hoje é tentar pegar essas cartinhas e trazer pro draft, a gente conseguiu já dois jogadores que foi o Gerrard e também a gente conseguiu o... esqueci o nome do moleque do Atlético de Madrid, um volante do Atlético de Madrid, tá? Não vou pegar esse Cruyff, porque sempre aparece a versão dele em 95, então vou pegar aqui o Benzema. Mas a verdade é uma e única, eu quero o Ronaldinho Gaúcho, Aikon Tote, quer dizer, Aikon Futura Estrela. É esse o Ronaldinho que eu quero, o Roberto Carlos, obviamente também. E torcendo pra sair um time 2 com mais brasileiros, tá? Principalmente o Savinho, que tá jogando muito lá no Girona e é uma promessa, né, do futebol mundial. Então assim, se ele saísse, nossa, ia ser coisa linda. Por enquanto esse time aqui tá meio tímido. O Aikon Tote e Futura Estrela. E aí meu coração balança, hein? Porque o Seedorf eu não cheguei a testar ainda, apesar de já ter conseguido ele junto com o Gerrard, acabei escolhendo o Gerrard. Caraca, moleque, será que eu vou... mas o Matheus é muito brabo. E aí? Como é evento, vamos com ele então? Nossa, não, desculpa. Se fosse outro, se fosse o Ronaldinho eu pegaria, mas pô, Matheus 93 não tem jeito. Ah, o Seedorf aparece de novo, eu trago você pro time, tá? Eu trago você pro time sem problema nenhum. Vamos lá, temos o Maldini. O Maldini ganhou também a cartinha Aikon Futura Estrela, mas esse 93 não dá pra rejeitar. E aí a dupla aqui ficou um negócio meio desproporcional, né? Um 93, outro 82. E assim a gente vai montando. Boa, Arnold aqui, ó, velho. Aquela menção com o rosa do Tote e joga de volante meio campo central. Baita cartinha. Se a gente conseguir um lateral direito melhor, a gente pode usar ele no lugar do 78 do meio campo. Já aqui na lateral, vamos pegar esse jogador mesmo. E agora a gente precisa de um goleiro bom, hein? Último jogo que eu fiz do draft, mano, eu peguei um cara que tinha o Ederson naquele menção com o rosa do Tote. Ele simplesmente só fazia defesa impossível. Coisa que o meu Alisson não fez. Então assim, eu quero um goleiro assim, desse jeito, fazer defesas impossíveis. Aí, ó, fechou, hein? Cara, agora não sei se vou de Lawrence ou Mindy. Não, vou de Mindy, vai. Daí eu melhoro a lateral esquerda e a gente tem a chance de conseguir ainda outro lateral direito ou outro meio campo central, né? Já que dá pra usar o Arnold de meio campo central. Como a gente não tirou nenhum lateral direito bom, o Arnold vai ficar por ali mesmo. Opa! Ele, ó, jogador do Liverpool. Olha só que cartinha da hora. Dois playstyle plus aqui é um passe direto e outro técnica. E ele tem aqui boas habilidades, né? Bons atributos. Passe, condução, finalização até que é boa também e ritmo. Dedicação alta no ataque e tem 4 barra 4. Então, mais uma promessinha. E aí, ó, fechamos a meiuca, hein? Pensava de um atacante brabo. Uh! Como é que eu vou rejeitar esse KK? Pior que ele só faz meio campo ofensivo. Esse é o problema desse KK. Caramba, mano. Se ele fizesse um meio campo central, eu traria o Matalos pra volante e botaria o KK. Mas mesmo assim, vamos fazer isso. Mesmo fora de posição. Agora é a ponta, né, gente? Matheus Cunha. A ponta e o ataque. Precisamos de coisa melhor. Ponta esquerda. Pusca. Um Luciala. Ele faz meio campo central, não faz? Faz. Até o Puscas, mas aí cai aí. Nossa senhora. Pior que eu não sei, mano. Eu adoro o Luciala, mas o Puscas também... É, tá. Vamos melhorar aqui o ataque, vai. Aqui a gente vai com o Carequinha pra dar aquele brilho no banco de reserva. Ó, temos aqui o Dimarco, que dá pra usar na zaga, né, o Dimarco, né? Interessante. A gente dá uma melhora de classificação geral na zaga. Gulitão! Boa! Então deu certo. A gente faz aquele esquema assim, ó. Aí, ó. Coisa linda, tá? Coisa linda, velho. A Mayuka ficou bem formada. Agora é a ponta esquerda, hein? Me diz que o Kivara faz a ponta esquerda? Ele faz. Então, a gente tem... Não é a melhor carta de todas, né? Mas é melhor que o Barnes. E ainda temos aqui um jogador 85 pra ficar no banco mofando. Cara, o time tá bem bacaninha, né? O time tá bem bacaninha mesmo. Só que, assim, vou tentar de novo. Queria testar o Eliott. Queria. Até quero. O time tá legal, mas eu vou tentar de novo, vai. Cara, vou continuar de 4x3 defensivo, porque... Eu usei duas vezes essa tática nos dois últimos drafts e apareceram futuros craques, né? Eu quero Benzema de novo, velho. Eu acho que eu não vou gastar com Benzema, não. E agora, na real? Talvez a debinha meio campo central aqui. E agora? Vou tentar, vai. Gastei a posição de meio campo central e vamos pro ataque. Não foi uma boa ideia. Foi péssimo. Esse draft começou daquele jeito, hein? Já na ponta direita temos o Figo. Essa cartinha do Figo é boa. Eu gosto, mano. Geralmente os jogadores que tem esse playstyle plus são bons. Ai, é o Ronaldinho aí com futura estrela. Não esse, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá. Volante. Cross. Cantê. Cara, esse cross aqui é brabo. É o novo, né? Então traz ele pra cá. O lateral direito sem querer, mano. Peguei aqui o jogador. Esse jogador alemão aqui, velho. Vamos com ele. E o volantezinho. Por enquanto, nenhum futuro craque, né? Nada, nada, nada. Só o Roder aqui, que é bom demais também. Poderia vir aquele Maldini, né, cara? Também não. Esse time aqui tá mais fraco que o outro. Deixa eu me arrepender. Não tem jeito de jogar com aquele time passado. Mas calma que tem chão ainda. Vou pegar bom pastor na esquerda. E no gol temos... Aí, ó. O homem. Yashin com a sua boina, né? Um bom companheiro da sua boina. Cara, é torcer pro banco nos salvar. A gente precisa de muita coisa. Aqui vou pegar esse jogador mesmo, mas pouco importa que Yashin vai ser titular. Nossa Senhora. Aí quebrou, né? A gente precisa de zagueiros. Tinha que vir um zagueiro bala ali já, mano. Só veio o lateral. E aí veio o Tapsuba, mano. Nossa Senhora. Vai ter que ser ele. Vai ter que ser o homem ali mesmo. Não tem jeito. Depois eu mudo essa zaga. Se aparecer carta melhor também. Aí esse time aqui tá me deixando desanimado. Tem o Zico. Boa. O Zico dá uma animadinha. Também não é a melhor carta dele. E agora temos o Barros, que eu já testei. Tá? O Pablo Barros eu já testei. Salah. Ihhh. A Braba chegou, hein? A James aqui, ó. Brabíssima, tá? Cinco de fintas. Ela tem ali dedicação alta no ataque. Meio campo ofensivo. SA e ponta direita. E ainda tem dois playstyle plus de controle de bola. Que é o Veloz e o Firula. Hum. Cara, carta brabíssima. Upgrade. Maravilhoso nosso ataque. Temos o som agora. Opa, Munciala. Boa. Sonzinho. Deixa eu ver se faz a ponta. Não vai fazer, né? Essa carta faz a ponta direita. Calma lá. Não tem um Figo lá. Faz o meio campo direito? Não, é. Então é Munciala na mente aqui, velho. E aí, deixa o Munciala no banco por enquanto. Cara, teria que aparecer um zagueiro bom, né, velho? Eu tô aqui falando com você, mas a gente precisa de um zagueiro diferente. Olha o zagueiro que tá vindo aí, ó. Cara, a zaga tá muito fraca. Cruyff sempre aparece. Para de mandar Cruyff. Manda um zagueiro no lugar do Cruyff. Vou pegar o Cruyff mesmo. E aí, agora é só fechar o time aqui, cara. Com a última carta. Por favor. Um Maldini e Icontot. Quer dizer, vai com o futuro estrela. A zaga ficou fraca. O resto ficou legal. O problema aqui foi a zaga, mano. Bora pra mais uma tentativa, então. O Ronaldinho Gaúcho seria o meu sonho, mas o Pelé apareceu aqui e tá tudo bem. Tá tudo bem deixar o Pelé ali, pô. E isso eu pra não botar o Pelé no time. Agora... Uh! Calma que a gente já tem uma dupla 95. Vai, traz um futuro craque embaçado do Nier. Porque a gente já tem uma dupla esperando isso. Cara, aqui vamos de brasileiro, mas assim, opções não tão boas, né? Pelo lado esquerdo, começamos aqui. O Ganache, ele tem uma nova cartinha de futuro craque. Então, eu vou deixar ele de lado. Vou pegar o Foden. E aí, a gente vai de meio campo central. Opa, 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 opa. Já joguei com ele, mas aí não tem como não escolher ele aqui perto dessas opções. Então, Gerard. Chegou o primeiro futuro craque. O segundo. Já também joguei com ele. Mas tudo bem. Traz o homem pra cá. E vamos agora pro meio campo direito. Eu vou de brasileira. A Geise. Na zaga temos aqui o Ferdinand. Aí com o Tote. Olha, essa tática tá me trazendo boas cartas, hein, mano. Tá me trazendo boas cartas. Maldini. Poderia ter sido o futuro estrela dele, mas... Não vamos recusar essa carta. Ih, aí deu ruim, velho. Aqui deu ruim, mano. Tá. A gente precisa trocar um zagueiro. Isso. Nossa, deu pra escolher aqui, mas vou pegar o Peter Cech. Precisamos de um zagueiro bom, um atacante e talvez... Talvez mais futuros craques, né? Mas o time tá bom. Aí, ó. Pega a Endler. Vai zagueiro, Doni. Zagueiro, 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 zagueiro. Lateral não, lateral não, lateral não, lateral não. Zagueiro, zagueiro, zagueiro. Por favor, zagueiro. Zagueiro, Doni. Zagueiro, zagueiro. Meu Deus, zagueiro. Ela nunca manda, velho. Nunca manda. A zaga ficou ruim. Quer dizer, tá boa, mas ele precisa de um zagueiro ainda melhor pra ficar top. Opa, 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 opa. Belly, gol! Aí sim, cara. Aí o nosso amigo do Atlético de Madrid vai... Com licença. Desculpa, não dá pra você. Quem sabe no futuro, mas agora não dá. Caramba, hein, velho. Aqui deu ruim de novo. Sem zagueiro, bom. Mictarian. E outra coisa, né? A gente tá... Opa! Faz o meio campo esquerdo. Faz! Coisa linda. Cartinha linda do Rafael Leão, velho. Dois playstyle plus dele aqui, ó. Passe de GPS veloz. 96 de ritmo. Vai ajudar muito. Adeus, Foden. Vai pro banco. Cara, é um atacante bom e um zagueiro. Peraí, eu acho que o Zanetti faz a zaga. Ai, não. Ele faz meio campo central, lateral esquerdo. O Mataus faz a zaga, se pá. É, ele faz. Vai ter que ser o Mataus. Tem o Essien, que seria também uma boa opção. Mas a gente tá bem ali de meio campo, né? Então vamos garantir. Vamos botar o Mataus. Vai ser um zagueiro mais dinâmico, né? Um cara bom de bola também. Além de ser zagueiro, né? Não é tão alto, não tem uma força física tão forte. Mas é um jogador extraordinário. Eusébio, Rivaldo e o Di Maria. Eusébio. Cara, poderia vir... Poderia vir... Opa, gulitão. Tem o Rashford também na ponta direita. Me agrada mais. Cara, o gulitão de momento tem aparecido, eu tenho rejeitado, né? Não é nada contra o gulitão. Vocês sabem que eu adoro ele. Pra mim, ele é um monstro. Só que aí eu quero reforçar minha ponta direita. Vou pegar o Rashford e vou tirar a Geise. Com todo respeito, Geise. Mano, poderia vir... Um futuro craque atacante. Vai pedir muito um futuro craque atacante nessa reta final? Ah, velho. Vai, Doninho. Mano, mano. Agora, um atacante futuro craque. Esquece futuro craque. Deixa o Messi mesmo. Deixa o Messi aqui mesmo. Deixa o Messi aqui mesmo. Mano, que time, hein, velho? Uma pena é que os futuros craques que a gente conseguiu aqui nesse time foram os jogadores que eu já consegui no outro draft, né? Mas esse time não está rejeitável, né? Eu tenho que jogar com ele porque é um baita time. Cara, 92 de classificação é meu recorde, pô. Não, eu já consegui 92. Ou não? Acho que já, né? Olha esse pá, um dos melhores drafts do canal, hein? Alerta de possível recorde. Eu acho que a gente conseguiu já 92. Eu não estou enganado. Se eu não conseguir, agora a gente bateu. Depois eu vou dar uma olhada no canal ali. Vou conferir. Timasso. Timasso. Pegar o Xavi ou o Unai? Vamos de Unai agora. Então está aí, né? Temos o Gerrard ali no meio campo. O Pablo, jogador de Atlético de Madrid e futuros craques. Não conseguimos o Ronaldinho Gaúcho ainda. Mas esse time aqui está um absurdo. Vamos ver o time do nosso adversário. Ih, rapaz. Roland Tote está bom o time também, hein? Vamos ver, hein? O time do cara está brabíssimo, gente. Cheio de icon. Cheio de jogador bom. Tote. Três Tote. Nervoso. Ou dois. Está já procurando quem, né? Procurando o Rolandinho. Vamos explorar a velocidade do Rashford já. Rapaz, que arrancada do Rashford. Ai, que puxada de perna foi aquela do Rubem Dias, mano. Pensei que eu já tinha driblado. Ih. Sei não, hein? Ai. Pecado, mano. Olha o rebote, filho. Inacreditável. Bizarro mesmo. Olha o Messi. Fora da área. Aí é qualidade, amigo. Aí é qualidade. Rapaz, que golaço do Messi. Aí, Dunia. E não tem rebote roubado, não. É justo, está vendo? Chutinho no ângulo. Sem um rebotezinho safado. Roubei a bola, voltou para ele. Pelo amor de Deus. O rebote procurando o jogador dele de novo. Pô, arrancada. Olha o Leão. Nossa, que pecado. O time está jogando bem. O Rashford. Nossa, que cruzamento foi esse. Ah, eu vou tomar. Rapaz, na trave. Eu tinha até largado o controle. Olha o Messi, ó. Leão escapou bem. Leão. Dois a um, mano. Esse Leão é muito bom. O que é isso? Nossa, a zaga, apesar de ser boa, está sofrendo para marcar o Haaland e o Henry. Olha a jogadaça da Henry. Nossa, que mentira. O cara merecia muito gol, velho. Cara, mentira, velho. Mentira. Mentira. 3x2. 3x2. Não estamos merecendo tomar esses gols, não, velho. Boa jogada. Boa jogada. Faz o gol. Golaço. Golaço. Empatamos. Empatamos. 3x3. Agora fica atento, hein. Nossa, a defesa tem que ficar mais ligada. Boa. Jogadaça do Pelé. O Ederson foi catar, mano. Estou odiando o Ederson. Todo jogo que eu pego o Ederson como adversário, ele salva muito. Que defesa. Rashford. Rashford. Agora pega lá, Ederson. Pega lá, Ederson. Viramos. 4x3 de um jogo maluco. Rashford. Toma lá, Ederson. 5x3. 5x3. Um golaço do Rashford. Boa. É cuidar. Nossa defesa melhorou no segundo tempo. O time encaixou mais. 6x3. 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 Rolou até um 5x3, né. O Messi. Rabiscou bonito. O que é isso? Ai, pegou. Rashford de novo. Cadê meu goleiro de defesas difíceis, né? Impossíveis. É isso que falta às vezes para o meu time. Dá para pegar. Mano, esse leão é muito bom. Ele é muito bom. Nossa. Meu Deus, mano. Jogada do leão e do Pelé sozinho. Monstruosidade demais. Final de jogo não deu para o nosso adversário. 7x4. Coisa linda. Olha como o time foi muito bem no ataque, tá? Pelé fez um gol e deu duas assistências. A Ham fez um gol e deu uma assistência. O Messi, dois gols e uma assistência. O leão, um gol e uma assistência. Teve o Rashford, dois gols. Ou seja, todo mundo do ataque contribuiu. E o Bellerand, que era o meio campo ali, deu uma assistência. Ferdinand também, zagueiro, deu uma assistência. Mano, então os gols foram muito coletivos, né? O time trabalhou demais. Esse time aqui ficou brabíssimo, rapaziada. Mas a gente quer o Bertho Carlos e o Ronaldinho desse evento novo das futuros craques. Vamos ver se a gente consegue. Deixa o like. Temos juntos.